Boa tarde meus amigos, eu sou o Luteixeira trazendo mais um vídeo para vocês, se inscrevam no canal, deixem o joinha se vocês gostaram do vídeo e ativem o sininho das notificações que é para vocês ficarem por dentro das novidades do canal. Galera, hoje a gente vai falar da Black Danger, que é uma faca de pesca que eu desenvolvi para atender as necessidades de um cliente em determinada época na IELA. Então, hoje sofreu algumas evoluções, tá joia? Primeira característica da Black Danger é o fato de ela ser uma peça de aço carbono e foi desenvolvida para pesca. Então, o que acontece nesse caso aqui? Uma faca de aço carbono na pesca vai oxidar. A gente incrementou o elemento de fosfatização nessa peça, fazendo com que ela adquirisse a resistência necessária para atuar no campo de, digamos assim, de pesca. Seja uma pesca em alto mar ou seja uma pesca em rios e, enfim, locais onde a gente consegue atuar pescando. A Black Danger, ela é uma faca que também tem características para poder filetar, né? Ou seja, ela é uma ponta, um dorso reto e uma lâmina longa de 15 centímetros, não muito longa, para justamente a gente conseguir ter um efeito prático nela melhor, né? E, ao mesmo tempo, ela tem um afinamento gradativo aqui em direção à ponta, tanto no distal taper quanto no perfil. Isso faz com que ela tenha alto poder de penetração e, consequentemente, seja uma peça que consiga penetrar até couro de peixe, porque tem peixe que tem um tipo de couro, né? Parece mais um couro mesmo. Automaticamente, por ela ser uma peça longa e com o dorso reto, quando o cliente insere ela numa carne para poder fazer uma filetagem, para poder tirar um filé de peixe, ela se desenvolve bem, porque ela, além de tudo, tem a lâmina totalmente curva, desde o choio até a ponta. Então, isso, na passada, se reflete em uma melhor eficiência de corte, tá? Então, ela tem uma função ótima de perfuração, tá? Ela tem estabilidade, porque quando a gente coloca essa ponta, né, bem alinhada com o dorso, a gente consegue, digamos assim, colocar mais tração na peça para ela ter uma melhor perfuração e, mesclada a estabilidade, ela tem uma função de um corte muito interessante também, tá? Bem desenvolvida. A Black Danger, ela tem uma guarda recurvo, confortável, uma guarda longa, tá? Essa guarda, ela tem dois centímetros, quase dois centímetros a mais do que a linha da faca em si, o que faz com que ela se torne uma peça, digamos assim, segura e confortável ao toque aqui na parte da frente aqui da mão. Isso já é um elemento presente nas facas de caça, a guarda nesse estilo, tá? Isso não é uma inovação no Black Danger, a inovação aqui no sentido prático da coisa é o estilo da lâmina, tá? E algumas funcionalidades. A primeira Black Danger, ela não tinha o finger-troyal. Essa daqui, ela tem o finger-troyal, que também já é presente em facas de caça, tá? Então, a gente tem um avanço para o dedo indicador aqui, tá? E a inovação que eu incrementei nela, digamos assim, né? E eu já vi isso em outras peças também, mas ainda assim, aqui eu fiz especificamente para criar esse efeito prático em relação ao finger-troyal. É esse segundo zingrinado aqui, ó, que quando eu faço o avanço do dedo, eu tenho ainda assim uma boa empunhadora com o polegar um pouco mais à frente, tá joia? Então aqui eu tenho uma boa empunhadora com o polegar aqui logo após a guarda, que é o tradicional. E aqui com o finger-troyal, eu fiz uma, digamos assim, uma medição de maneira que quando eu colocasse o meu dedo aqui, ó, eu conseguisse avançar o polegar um pouco mais para frente e ter um zingrinado exatamente no ponto onde eu preciso, digamos assim, tá fixando meu polegar, porque eu não coloco o dedo aqui e fixo aqui o polegar. Posso até fazer para algum tipo de função, mas mais confortavelmente eu vou fazer isso aqui, ó. O polegar vai avançar um pouco mais, tá? É uma peça mais desenvolvida nesse sentido. O cabo dela é anatômico, tá? Aqui também não tem muito segredo, porém é um anatômico com linhas próprias, tá? E isso traz, digamos assim, a peça mais para o meu estilo, porque não é um anatômico padrão que a gente vê. Então ele tem linhas mais, digamos assim, sensuais na peça que fazem com que além dela ter um ótimo encaixe na mão, a gente tenha aqui uma excelente funcionalidade de cabo e uma excelente ergonomia, tá bom? Ela traz aqui um pino mosaico central, apenas um, porque ela não é uma faca feita para impacto, tá? Ela tem na madeira do cabo a madeira estabilizada, tá? Justamente para ter uma maior resistência à umidade para a qual ela vai ser submetida e ela tem um passador de fiel, tá? Passador de fiel nada mais é do que um local onde você passa uma cordinha e se caso a sua faca vier a se soltar, tá? Você ainda tem ela presa aqui no seu pulso e ela não vai cair dentro do rio, do mar, tão facilmente ao ponto de você perder ela. Isso pode acontecer. Dependendo do ambiente onde você estiver, você não vai querer mergulhar para buscar a sua peça porque vai ser um tanto quanto perigoso. Então tem essa funcionalidade aqui. Tá joia, né? Basicamente o que essa peça aqui traz de inovação no sentido de ferramenta é um finger coil mais evoluído no sentido prático porque ele se mescla a essa segunda peça aqui, ó. Esse segundo zingrinado aqui no dorso, trazendo assim um pouco mais de conforto ao se trabalhar com a peça. Uma lâmina que ao mesmo tempo que é eficiente no sentido de corte, de filetagem, né, ela também é eficiente no sentido de perfuração. A faca em si, ela traz elementos de, digamos assim, ferramenta muito consistentes e esses elementos de ferramenta são uma têmpera seletiva. Você consegue ver claramente aqui, ó, a diferença na fosfatização, tá? Ela tá repleta de óleo, mas você consegue ver isso aqui, tá? Então ela é uma peça mais flexível. Se caso o usuário for utilizar ela correndo, cair em cima dela, com ela dentro da bainha, o risco dela quebrar nos encaixos é bem menor, tá? Mas mesmo se ela fosse uma peça de têmpera integral, se você fizer o correndo de tratamento térmico nesse sentido, aqui na parte do encaixe fica resistente porque você pode destemperar. O intuito é fazer com que a peça, em todo o prolongamento dela, tenha mais resistência mecânica. A têmpera dá uma têmpera bem interessante de ser avaliada também, porque é uma têmpera onde a gente prezou pela retenção de fio, tá? Então ela tem até na cidade, na parte de cima do dorso, e ela tem uma têmpera, digamos assim, bem desenvolvida, que é pra ter mais retenção de fio, tá? E a têmpera não envolve, o tratamento térmico não envolve só a têmpera, envolve também a questão de revenimento, que é muito específico pra esse tipo de faca. Linhas bem definidas, tá? Ergonomia garantida na peça, algumas funcionalidades novas, traz traços da minha personalidade a essa peça aqui, tá? Ainda acho que ela precisa evoluir em alguns sentidos e tô trabalhando pra essas evoluções aqui, mas tá aqui. Essa daqui é uma das minhas primeiras peças, digamos assim, criadas com intuito de evoluir evolução, tá? Joia de adaptação. E é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se você tem interesse em adquirir esse modelo de faca aqui, o contato tá na descrição do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.